Quando se trata de contar histórias inspiradoras de pessoas que lutam contra o excesso de peso, quilos mortais nunca nos decepciona e sempre causa um grande impacto sobre nós espectadores. E durante o show a gente vê o quanto é difícil se afastar do vício em comida, e às vezes os pacientes acabam passando dos limites no processo. Pensando nisso, nós resolvemos trazer mais um vídeo das mais absurdas refeições devoradas em quilos mortais. E se você quiser mais vídeos assim, deixe um eu quero aqui embaixo. E aproveita e já deixa o seu gostei, se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo que rola aqui toda semana. Então é isso, sem mais enrolação, se bora para o vídeo. No episódio 6 da sétima temporada, fomos apresentados a Lacey Hodder, de 29 anos de Michigan, que pesava mais de 312 quilos quando conheceu o Dr. Now. Ela admitiu que se voltou para a comida como uma forma de lidar com o divórcio dos pais, mas estava envergonhada com o quanto ela se deixou levar. Dr. Now disse a ela que esses maus hábitos causariam sérios danos a si mesma, se ela não desse prioridade para a sua saúde. A vida de Lacey girava em torno da comida desde muito nova, e isso era muito devido ao fato de que sua família tinha vários restaurantes, e também da compulsão alimentar de sua própria mãe. Eram todos fatores que estavam envolvidos no porquê de seus problemas alimentares. Mas vamos falar agora de sua refeição absurda, principalmente no café da manhã. Em sua casa mesmo, ela mostrou que comia várias salsichas e batata frita, só para começar. Depois, pegava o seu carro e dava uma passadinha não só em um, como em vários fast food para complementar sua alimentação. No primeiro, Lacey pediu dois cheeseburgers com fritas das maiores que tinha, e também um milkshake de banana. Depois de devorar isso tudo, ela partiu para o próximo. No segundo, ela pediu três tacos picantes e comeu sem nenhum problema. Lacey tinha um vício bizarro mesmo, mas depois de conhecer Dr. Now, tudo mudou. O médico deu a ela uma dieta rica em proteína e pobre em carboidratos, que ela precisava seguir. E a moça seguiu religiosamente, e em dois meses foi capaz de perder quase 50 quilos. O Dr. Now, extremamente satisfeito com seu progresso, programou a cirurgia de redução do estômago, após o qual ela foi capaz de perder mais 70 quilos. Ao final de seus 12 meses no programa, Lacey estava pesando menos de 200 quilos, tendo uma grande diferença desde o início de sua jornada. Frederick Burns apareceu na nona temporada do programa aos 32 anos, pesando 320 quilos. Ele era da Flórida e morava com a mãe, e era totalmente dependente dela para sua sobrevivência. Para vocês terem uma ideia, que até parece piada, é que o único exercício que o jovem fazia era quando ele escutava o som do sorveteiro passando. Daí, ele ia lá comprar o seu sorvete. Ou seja, era só isso que fazia ele sair de casa. Frederick lutava todos os dias por causa de seu tamanho, e também do linfedema que desenvolveu na parte inferior do corpo. Quando ele finalmente começou a perceber a quantidade de dano que o seu excesso de peso estava causando à sua saúde, decidiu fazer uma viagem para Houston e conhecer o Dr. Now. Em sua jornada, foi mostrado um pouco de como ele chegou a essa quantidade de peso corporal. Em certo dia, ele fez um pedido de duas pizzas grandes, duas porções de asinha de frango e alguns pães de queijo. Comeu tudo e ainda teve a coragem de dizer que estava com fome. Enfim, depois que Frederick recebeu uma dieta rigorosa, ele inicialmente teve dificuldade em seguir as instruções e até perdeu uma consulta com o Dr. Now. Mas o rapaz continuou firme e pegou mais pesado, conseguindo perder 57 quilos para a alegria do seu médico que aprovou a cirurgia. O problema é que nos exames pré-cirúrgicos foi visto que o coração de Frederick não era um dos mais fortes, então seria um risco muito grande fazer o procedimento naquele momento. Dr. Now orientou-o a perder mais peso e foi isso que o rapaz fez. Frederick, depois de perder ainda mais peso, conseguiu a tão sonhada cirurgia e também tirou o linfedema que tanto o atrapalhava. Hoje em dia, ele é outra pessoa, como podemos ver em suas redes sociais. Samanta também fez parte da nona temporada do programa e sendo um dos maiores destaques daquele ano. A moça que chegou a pesar ainda mais, apareceu ao programa com um peso de nada mais nada menos que 442 quilos. Ela ficou marcada para o público não só por conta do seu peso, mas também porque ela tinha um trabalho um tanto quanto bizarro. Samanta trabalhava como modelo de fetiche que envolvia gravar a si mesma comendo e em troca seus seguidores pagavam para assisti-la se entupindo de comida. Embora isso lhe trouxesse dinheiro e até uma certa autoconfiança, o estilo de vida dela a levou a um ganho de peso gigante, que a fez procurar ajuda de Doutor Now para mudar essa situação. Só para vocês terem uma ideia, no dia normal da moça, ela já começava com McDonald's. Pedia 4 burritos, 10 nuggets, um Big Mac, 3 salsichas, muffins, uma caixa de biscoitos assados e um tipo de café gelado. Sabendo de tudo isso, o médico disse que se ela quisesse viver, Samanta teria que reduzir suas refeições, fazer exercícios e perder peso por conta própria, antes que ele pudesse pensar em fazer uma cirurgia de bypass gástrico ou uma gastrectomia para ajudá-la ainda mais. E ela foi capaz de fazer exatamente o que o Doutor Now queria que ela fizesse. Uma curiosidade sobre o episódio de Samanta é que no meio dele aconteceu a pandemia e houve as restrições que todos nós já sabemos. Com isso, a equipe de filmagem teve que ir para casa e ela ficou encarregada de filmar o resto do episódio. No final da jornada, Samanta atualizou os fãs e disse que estava se saindo bem e conseguindo tudo o que precisava para ter uma vida saudável e mais feliz. Ela informou que havia perdido cerca de 225 quilos e que recebeu uma cirurgia de remoção de gordura e remoção de pele. No total, Samanta perdeu incríveis 217 quilos e continua bem ativa nas redes sociais. Hoje, ela diz que trocou a comida por livros para colorir. Esperamos que ela continue assim, né? Aos 32 anos, Bianca Reis, do Tennessee, quando foi apresentada, pesava quase 272 quilos. Ela lutava com as tarefas diárias e a culpa de ter que contar com a ajuda do namorado e de seus dois filhos. Bianca trabalhava em um call center para sustentar financeiramente sua família. Mas seu namorado estava insatisfeito com toda a situação, apesar de compreender e reconhecer tudo o que ela viveu no passado. Bianca cresceu com uma mãe que lutava contra o alcoolismo. Ela frequentemente dava comida à Bianca como método para que a menina não ficasse no real problema que existia ali. As coisas melhoraram um pouco quando sua mãe se casou com seu padrasto, que as tratavam muito bem. Só que depois que ela acabou perdendo a mãe e o padrasto em um curto espaço de tempo, tudo desabou para Bianca novamente. E ela voltou para as coisas que mais lhe dava satisfação e que tirava sua tristeza, a comida. Suas prioridades só mudaram quando ela se tornou mãe, levando-a a se submeter a uma cirurgia para a perda de peso, onde conheceu seu namorado. O relacionamento de Bianca e de seu parceiro começou com um procedimento médico. Mas seus hábitos alimentares voltaram a se complicar depois de dar à luz a sua filha. Em seu episódio, foi mostrado como ela pegava pesado em suas refeições. Seu companheiro começa a montar dois pratos gigantescos de comida. Daí você pode pensar que seria um para ela e outro para ele, né? Mas nada disso. Os dois eram da mulher que estava faminta. Dois pratos enormes de espaguetes com vários pedaços de pão com molho. O engraçado é que chega num momento em que ela diz que está cheia, mas logo em seguida pega o prato de volta do namorado para comer mais um pouco. No começo, Bianca perdeu 21 quilos em poucos meses, mas seus problemas românticos impediram o seu progresso. Felizmente, ela não deixou que isso a abalasse durante muito tempo e, por fim, foi aprovada para a cirurgia após perder um total de 44 quilos. Como a maioria dos participantes que aparecem em quilos mortais, James King já não conseguia sair da cama devido ao seu peso, que era cerca de 370 quilos. Além disso, a família de James fez grandes sacrifícios, incluindo sua filha, que até abandonou a escola para cuidar dele. Sem falar também que o seu pai refinanciou a própria casa para levá-lo a Houston de ambulância para ver o Doutor Now e a sua equipe. Enfim, quando James chegou a Houston, ele não parecia nem um pouco feliz. E tudo porque ele não tinha perdido o peso que o Doutor Now queria. E muito disso foi porque James não seguia riscas e orientações, inclusive até furava a dieta. Num certo dia, ele fez um pedido enorme de comida. Que vinham duas panquecas premium e que tinha bacon para tudo quanto é lado. Fora um monte de asinhas e tiras de frango frito e batata. Essa quantidade de comida daria para uma família de quatro pessoas fácil fácil. Mas isso não era o suficiente. Na mesma refeição, ele coloca ainda um bocado de torrada no prato. É, o cara era bruto, hein? Por fim, vemos que James não se esforçava tanto. Doutor Now, que é sempre duro, disse que se ele não estivesse disposto a aderir ao programa, seria melhor que ele o abandonasse. Daí as coisas acabaram não melhorando. Na verdade, foi descoberto que os órgãos de James King estavam falhando. E a namorada dele ainda continuava levando comida escondido, enquanto ele estava no hospital. Doutor Now teve então que o dispensar mais uma vez. Dando como motivo a sua incapacidade de fazer mudanças. Claramente, a situação de James não era boa. E infelizmente, ele faleceu aos 49 anos em abril de 2020. Mas e aí, qual dessas refeições você achou a mais assustadora? Comenta aqui embaixo que eu gostaria de saber. E se você gostou do vídeo e ficou até aqui, deixe um eu fiquei aqui embaixo. E depois eu vou lá no seu comentário te agradecer. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho